Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu sou Felipe Rocha, criador aqui do canal Cripto Explosiva. Bom, esse vídeo aqui especificamente é um dos nossos recortes de transmissão, que a gente faz todos os dias aqui dentro do canal. E é por isso que eu vou pedir pra primeiro que você deixe o like nesse vídeo, isso favorece demais a nossa entrega de conteúdo pra outras pessoas. Se inscreva no nosso canal e, claro, ativa o sininho das notificações pra que você fique por dentro de tudo que tá rolando aqui no canal. Aqui do meu lado também tem um QR Code ou no link fixado na descrição pra você ter acesso ao nosso canal do Telegram. Lá eu compartilho dicas exclusivas, análises que muitas vezes eu nem trago aqui pra dentro do canal e também algumas entradas que eu acabo fazendo de curto prazo dentro do mundo cripto. Então, se quiser ficar por dentro de tudo, vem pro nosso canal do Telegram. E é claro que antes de passar toda a informação, preciso deixar aqui nossa advertência de responsabilidade e dizer que o nosso maior objetivo é te entregar conteúdo, te entregar informação. Por isso, antes de considerar qualquer compra ou venda, faça sempre o seu próprio estudo. Cinco criptomoedas mais duas bônus aí que eu acredito que podem trazer uma repercussão mais otimista no curto prazo. Obviamente, a gente tá em cenário de Copa do Mundo e tem alguns protocolos que vivem nos perguntando constantemente. Na transmissão de ontem, a gente até já fez um recorte sobre isso. A gente explicou sobre, por exemplo, Chilis, CRO e Algorand. E aí eu trouxe as diferenças em cima de cada um desses projetos. E por que, por exemplo, Cripto.com patrocinando a Copa do Mundo não faria com que CRO crescesse. Diferente de Chilis e de Algorand. A Algorand, com a sua criptomoeda Algo, ela tem uma usabilidade dentro da plataforma da FIFA para sua base de fãs. Então, isso é importante. Então, baseado nisso, seria uma moeda que nós deveríamos ficar atentos a possíveis movimentos dela. A Algorand estava começando a criar, de fato, um movimento bem expressivo antes da FTX derrubar os mercados. Diferente do comportamento, por exemplo, da Chilis, que já conseguiu montar um novo vetor, a Algorand ainda não conseguiu imprimir isso. Está chegando aí a 1,9 bilhões de dólares no seu valor de mercado neste exato momento. Um protocolo que, na semana passada, ele sai de um topo de 33 centavos e vem buscar aqui esses 26 centavos. O que Algorand poderia trazer no curto prazo era uma valorização à lei de, eu acredito, de até 50% sobre o seu próprio valor e chegar ali próximo dos 45 centavos, por exemplo. Seria uma oportunidade, mas não traria ainda um movimento tão expressivo. Diferente até do movimento da Chilis. Por que Chilis tem uma tendência natural a apresentar um movimento mais forte? Porque dentro da corretora Tilex, ou a Exchange da Chilis, você consegue fazer a negociação de compra de Funtokens apenas com CHZ. O que pode ser excelente porque precisa-se comprar o ativo, depositar dentro da própria corretora, ou comprar lá diretamente na corretora, para que você possa fazer a sua negociação e fazer, obviamente, a troca pelo Funtokens. O mercado de Funtokens saiu de um movimento, dentro dessa semana, de crise, de menos de 350 milhões de dólares. Na verdade, estava ali em 300 e alguma coisa. E conseguiu fazer um movimento para bater 450 milhões de dólares em pouquíssimos dias. Isso, a Copa do Mundo nem começou, começa no próximo domingo. Então, imagina se, de fato, o mercado de Funtokens ficar extremamente aquecido por conta disso. Mas, óbvio, a maior corretora que pode acabar surfando esse hype é a Tilex. E para usar a Tilex, você só utilizaria com a Chilis. Olhando a Chilis especificamente neste momento, CHZ tem um comportamento até diferente realmente do próprio da Algorand, que também tem a sua usabilidade para a Copa do Mundo, mas é, abre aspas, uma coisa mais restrita. Olha, aqui a Tilex está chegando aí aos 22 centavos, 1,3 bilhão no seu market cap. Uma perspectiva. Esse ativo pode trazer uma disparada até próximo ali dos 33 centavos, o que também traria um surf. Bem interessante, são quase 50% de valorização. E aí, para isso, precisamos acompanhar o andamento óbvio do cenário de Copa do Mundo. Então, são dois protocolos para a gente ficar atentos. Contudo, existe um ativo mais específico e é um projeto que, apesar de estar trazendo ele aqui falando em questão de curto prazo, para mim é um protocolo de longo prazo, mas que pode ainda apresentar e apresenta uma recuperação muito melhor do que todo o mercado, que é a Polygon Matik. Trazer aqui no painel aberto do CoinMarketCap, ela está na posição de número 10. Acredito que haverá flipping natural da Polygon sobre a Cardano, sobre a Dogecoin e até poderia considerar sobre a XRP, mas seria uma coisa já mais extrema. Ela, dentro desse BMarket, é um dos projetos que pode apresentar uma alta aí de aproximadamente, dentro do BMarket, ela pode, primeiro, conseguir bater o seu próprio topo histórico, então, superar ali a casa dos 3 dólares, por exemplo, ela pode, dentro desse BMarket e no curto prazo, apresentar uma valorização saindo desses quase 90 centavos, está ali a 88 aqui, e apresentar uma valorização até próximo de 1,20 dólar. E se isso acontece, neste exato momento, ela se aproximaria um pouquinho mais da Cardano, contudo, pra ela flipar a Cardano, ela estaria passando ali do preço de aproximadamente 1,50 dólar, buscando um novo, uma nova resistência que existe graficamente nela, que é já perto ali de 1,70 dólar. Então, acredito que a Polygon, especificamente, a criptomoeda Matik, é um dos ativos que podem apresentar uma boa valorização no decorrer aí das próximas semanas, até o final do ano, é um dos melhores ativos pra gente, pelo menos, ficar atento. Bom, quarto ativo que eu quero trazer aqui pra vocês, e esse ativo também, ele apresenta um vetor de alta muito interessante no decorrer dos últimos dias, The IDX. Bom, se a gente olhar o comportamento mensal aqui da The IDX, a gente vai ver que ela vinha construindo um movimento de alta, que ela sai de uma baixa de 1,46 dólar, chega a uma máxima de 1,80 dólar, vem no chão, 1,26 dólar, e dispara de 1,26 dólar e vai bater um topo de 2,51 dólar. Perceba, é um movimento acima, obviamente, de 90%, na verdade, foi quase 100% pra ser mais preciso. Depois ela realiza um pouco. Acredito que The IDX, se muito realizar, ela deveria chegar ao máximo de 2 dólares, 2 dólares, então seria uma perca aí de aproximadamente mais 10% nesse valor, se ela apresentar essa realização toda. Mas por que The IDX tá crescendo tanto? Porque a gente tá vendo sair muito dinheiro das corretoras de derivativos centralizadas para uma corretora descentralizada. E é claro, o último ativo, já que a gente falou da The IDX, não devemos deixar de considerar que é a GMX. A GMX tem a mesma proposta que a The IDX, contudo, a diferença desses dois protocolos é muito mais a questão de tamanho de mercado mesmo. E a gente percebe que os movimentos gráficos dela nos últimos 30 dias são muito parecidos. Já na crise, a GMX veio a 26 dólares e conseguiu dar uma paulada ali, e quase também foi perto de 100%, chegou a 46 dólares, já apresenta uma certa realização. É um outro ativo que também pode vir a perder ali mais 10%, 10% a 15% ainda em meio a essa realização para criar um novo vetor de alta. Esses três últimos protocolos que falei, GMX, The IDX e a Polygon, são três protocolos que, independente do preço, eu continuaria roldando para o longo prazo porque acredito que devem entregar um excelente retorno. Até porque a questão de, principalmente, funcionalidade do token de IDX e GMX dentro da corretora é diferente dos tokens de governança dessas corretoras como PancakeSwap ou Uniswap, por exemplo. Então, precisamos ficar atentos a esses movimentos. Como eu falei, temos mais dois bônus, e esses dois bônus estão correlacionados à Copa do Mundo porque são dois fun tokens, e por serem fun tokens, elas têm um risco muito maior de você se expor nesses ativos. Acredito que esses dois fun tokens devem trazer um excelente resultado, que é o Brazilian National Fun Token, o fun token da seleção brasileira, chegando aí a 93 centavos. Não sei se flipou, mas pode ter já flipado o fun token da seleção da Argentina, que ontem jogou, goleou e conseguiu apresentar uma alta bem interessante também. Nesse caso aqui, quando a gente abre aqui o mercado de fun tokens, a gente já vê um aumento mais expressivo no market cap. Ontem estava a 440 milhões, hoje está chegando a 452 milhões. Contudo, uma pequena queda no volume, pequena não, uma queda considerável, porque saiu de 650 milhões de dólares negociados e veio para 470 milhões de dólares, o que eu acho normal, porque ontem teve jogo de seleções, alguns jogos amistosos e trouxe uma fomentação extremamente otimista para o mercado. Bom, o fun token da seleção brasileira flipou o fun token da seleção da Argentina em valor de mercado, está chegando aí a 7 dólares e 16 centavos. O da Argentina teve muita movimentação nesse fun token ontem, ele chegou a bater um pico de 7 dólares e 50 centavos, então está apresentando aí sua realização para esse pico, mas são dois fun tokens que valeria, na minha opinião, a gente dar uma especulada para a Copa do Mundo para pelo menos, aí sim, surfar um hypezinho de 100, 200, talvez 300%. Pode ir muito mais além disso, porque como eu mostrei ali, esse mercado é um mercado muito pequeno, está a 400 milhões de dólares, é muitas vezes o valor de um ativo mediano dentro do mercado. Então pode ser que o mercado de fun tokens venha apresentar uma alta muito expressiva dentro do decorrer da Copa do Mundo, só que vale lembrar que eu particularmente não rodaria esses projetos, eu iria pegando, acompanhando realmente os jogos e depois fazendo realizações parciais em todas as entradas, está bom? Então fica aí, 7 protocolos que eu estou particularmente de olho, lembrando que está rolando uma promoção na BTC, você faz o seu cadastro na BTC, você precisa comprar mais de 250 reais em fun tokens e manter esses fun tokens até o dia 30 de novembro. Se você fizer isso e estiver dentro dos 30 mil participantes da promoção, aí você vai ganhar mais de 250 reais em fun tokens que serão distribuídos para você no dia 2 de dezembro. Então basicamente é um cashback de 100% da sua entrada. Então tem a possibilidade de fazer 100% da entrada no fun token da seleção brasileira, que é onde você consegue comprar, e mais 100% desse cashback. O link também está aqui na descrição, temos um vídeo aí também com um tutorial aqui no canal sobre como comprar na BTC, que é basicamente a mesma coisa que comprar em qualquer outra corretora e são esses ativos que eu tinha para falar para vocês neste momento. De coração, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e agora eu vou te fazer um convite muito importante. Lá no nosso canal do Telegram, a gente vai fazer a jornada do milhão dentro da Web3, onde o nosso maior objetivo vai ser montar uma carteira focada em longo prazo somente com ativos ligados à estrutura de Web3. Todas as informações sobre esse projeto a gente vai disponibilizar lá no nosso canal do Telegram. Então se quiser participar, mais uma vez, o link está fixado aqui na descrição ou através do QR Code. Fica também o convite para que você siga a gente nas nossas redes sociais, onde você procurar arroba felipe rocha tv, você vai acabar nos achando. Inclusive, no nosso Instagram, a gente abre uma caixinha de perguntas todos os dias para tirar suas possíveis dúvidas. Que papai do céu te abençoe demais, estamos juntos, é só o começo, é claro. Até o nosso próximo conteúdo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho